Onde é que nós vamos? Nós vamos agora fazer uma apresentação. Onde é que nós vamos? Aê! Vamos pra onde? Tá bom? Tá bom. Agora Sombra nós vamos mostrar para a nossa legião jupera aí o pessoal um pouquinho do que vai ser a terceira trilha do Ranga Brecht. Vamos juntos, nos acompanhem. E aí? Esse é o Sombra. Quando que é a trilha aqui? Cara, é dia 13 de junho. Falta pouco. E o bom é o seguinte, ó. O Sombra vai estar presente com tudo aí, ó. Três câmaras aí filmando, pegando todos os glances, todos os detalhes. E esse é o cara. E eu sempre digo aqui, ó. Trilha, tem que estar o Sombra presente. Então não tem graça. Vambora, vamos pra Sombra lá. Olha que eu gosto. Pera aí né? Eu vou tirar a foto do meu rito. Não. Não, mas na foto não... Só apaixonando. Na foto não sai barulho. Vai ficar de capô aberto, na arrancada. E aqui vamos andar pra onde? Vamos andar por aqui e por ali. Vamos andar em vários lugares. Bairro não vai faltar. Não vai faltar. Tu acha que eu tenho que passar uma montativazinha ou vai ter cara forte pra passar aí? Vai ter cara forte. Ah, então tá bom. Tudo bem? Boa aí meu cachorro. Boa cachorro, tu vai andar ou não vai aqui? Boa, já tá confirmada a presença aí com o Jones aí. E com essa bota aí? Não, não, não. Vai vir um troço melhorzinho. Ah, vamos lá. Isso aqui é só pra tirar foto. Boa cachorro. Mais um churro realmente. ? Pres.» O que é que houve aí? O que é que houve? Rapaz, não sei, barulho. E aí 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 E aí